Ô louco mano, o olho meu tá menstruado Se liga, as ideias E é só um Caracozão E aí galera, beleza? Aqui é o Mr. Gaming e sejam bem-vindos a mais um vídeo meu E galera, seguinte, estamos aqui revivendo uma nova série aqui Aí é que tá, revivendo uma nova série Essa eu não sabia que dava pra fazer Estou aqui pra reviver uma nova... Caralho, é até difícil Estou aqui pra reviver uma série que a gente tinha aqui no canal Que eu, sério, era a melhor série que eu gravava Pelo menos na minha opinião, era a série mais divertida que eu gravava aqui A série que eu mais me divertia gravando Que é a Survival of the Plans Mais conhecida como Sobrevivendo no Mundo Super Plano do Minecraft Não é grande, não é mesmo? Por isso que eu botava Survival of the Plans Depois de muito tempo sem gravar um episódio dela Estou aqui de volta Eu não sei se eu vou voltar com vida medieval, provavelmente não Porque eu perdi o mapa inteiro, eu perdi meus mapas, tudo Sério, eu vou recomeçar a Survival of the Plans aqui Porque eu não tinha muito avanço nela ainda Mas é isso aí, fica mais fácil de voltar a gravar ela, né? Mas então chega de inovação e bora embarcar nessa aventura aí Vamos lá! Pronto galera, já estamos aqui no Minecraft e eu coloquei aqui na versão terceira pessoa Porque eu esqueci que eu já tinha iniciado o vídeo com o vlog, né mano? Mas fazer o que? É isso aí Então vamos lá, vamos considerar aqui na versão terceira pessoa Pra já estar começando o vídeo tchutchuca aqui E pra quem é novo no canal, eu já vou explicar direitinho Daqui a pouco eu vou explicar como é que funciona essa série aqui, beleza? E galera, eu já vou avisando que eu tô um pouco gripado Então se tiver algumas tosses aí no meio do vídeo Me desculpe, eu não aguento segurar, né? É a vida Mas galera, então Eu tô aqui com esse baú aqui que tem alguns itens pra mim sobreviver Alguns itens básicos, né? Só pra mim começar aqui Sem nada Sem nadinha mesmo Até porque eu tô no mundo superplano e eu preciso desses itens aqui Pra pelo menos começar a série Essas obsidianas aqui Vão servir mais pro futuro pra mim Pra quando eu tiver já armadura Pra poder ir pro nether, né? Até porque Tipo Eu descobri que não dá pra viver sem lava aqui E galera, eu tô nesse mapa aqui que tem essa vila aqui No mundo superplano Se vocês quiserem, o download dele vai estar aí na descrição Do vídeo, beleza? Mas é isso aí Chega de enrolação Então Bora começar aqui Eu preciso de plantar essas árvores logo E eu pretendo fazer a minha casa Igual Antes Eu não vou fazer tão distante da vila Tá ligado? Porque Provavelmente eu vou precisar de vir aqui pra fazer trocas com villagers Que vai ser muito útil Então Eu já vou plantar essas Árvores aqui Vou botar em uma distância razoável uma da outra Prontinho Acho que isso daqui já vão crescer sem problema nenhum E cara É sério Eu já vou pegar Matando essas ovelhas aqui E cara Eu vou usar um método que eu usava antigamente Chega aqui Na pontinha do bloco Boto lava e tiro E falhou Beleza Eu perdi a minha lã Eu perdi a minha carne E eu sou um merda Meu irmão Então É Fazer o que? Vou matando ela aqui na porrada Vai demorar demais Mas é isso aí Tem uma coisa muito divertida Que é o famoso corte Quer ver? Vou dar um tapa nela Que ela vai morrer com um hit Viu? É isso aí né Magia Magia é magia A magia da edição Eu não vou destruir nenhuma casa dessa vila não Pra não atrapalhar na sobrevivência dos villages Porque eles vão ser muito úteis daqui pra frente pra mim Então deixa eu já ver o que é que esse aqui troca Ele dá esmeralda E é Esmeralda Ele é tipo um Como é que fala? É Ah eu não lembro É que é esse cara que vende joias Tá ligado? Eu esqueci como é que fala Meu Deus É esmeralda é o que não vai faltar né Velho Eu tenho que fazer pelo menos a farm de pedra Antes que anoiteça Então já vamos Arrumar um lugar aqui Eu não lembro direito Como que é que faz velho Deixa eu fazer isso daqui como meio Deixa eu quebrar mais um bloco aqui Porque se eu não me Se eu não me engano Eu tenho que fazer um negócio pra lava Pra lava não Pra água escorrer né Tipo pra água parar Então deixa eu ver aqui Aqui Exatamente Então eu vou tampar essa lava aqui Porque eu sei que Ela fica em... A água Porque eu sei que quando a gente Quebra esse bloco de pedra aqui A água empurra a gente Pra lava Então é melhor colocar esses blocos aqui tampando Pra não cometer suicídio Aí beleza Galera eu acho que eu vou ter que dar um corte aqui Pra esperar essa árvore crescer velho Pra mim já Pelo menos pegar esse negócio aqui Ou então pera Eu já vou pôr esse baú aqui Deixa eu guardar esses baldes né Vai que eu morro Já tá anoitecendo E... Rapaz Agora vai ficar complicado Mas até que não é tão ruim né Porque vai ter esqueleto E vai dar pra mim Fazer essa Essas árvores aqui Crescerem mais rápido Oh Meu Deus velho Ache Vou matar mais esse aqui E aí beleza Já tá bom velho Aí vai começar a nascer bicho daqui a pouco Então Agora o bagulho começa a ficar radicórdia Tem que ficar atento velho Porque Zumbi aqui Fica vindo nessa vila aqui Aí acaba matando os vila E se os vila morrerem Não vai ser uma coisa muito boa Já começou a nascer mob Já tem zumbi Creeper ali Já tem aranha ali E caraca velho Nasceu uma bruxa aqui perto Que azar Não velho Que universidade tá calor pra caramba Meu Deus Tô gostando de gravar esse vídeo Velho Deixa eu matar esse esqueleto aqui Nossa senhora Que tal que foi esse Ai 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 meu Deus Nossa Nossa É uma hora Puta Morri Ai eu vou morrer Ai 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 morri Beleza Nossa eu nasci na frente desse Ai Velho Eu tenho que encherar essa aranha daqui de perto desse pelo menos Beleza Não Não vem todo mundo Aí não né velho Aí beleza O zumbi pelo menos voltou pra matar Tá contra ele agora Aqui Aí eu vou matar Aí matei Esperar minha vida recuperar Enquanto o zumbi lá vai matando o esqueleto Ou o contrário É isso aí Beleza Já tem ali Ai meu Deus Agora eu tenho que afastar Senão ferrou Ai A bruxa me deu lentidão Eu vou entrar na frente da bruxa Porque aí o esqueleto acerta ela Puta merda velho Que bruxa é essa velho Sai de mim Nossa beleza Primeiro episódio eu já morri duas vezes Caraca Mata esse esqueleto Ai meu Deus E olha a coisa que eu fui fazer Foi Encarar esses bichos Ai Morreu Miséria Meu Deus Eu sou o jogador mais noob desse Minecraft É isso que eu tava falando galera É difícil viver Sobreviver aqui no mundo super plano Ainda mais quando você tem uma bruxa do demônio Tacando veneno Fica cada vez Fica mais difícil ainda Quando você tem uma bruxa do demônio Tacando veneno em mim Inclusive ela desapareceu Por enquanto Deixa eu comer essa casa aqui Pra recuperar minha vida Tem mais um bim vindo Ah não Ai meu Deus Achei que tinha bugado Pronto Acho que agora não tem mais um bim pro perto não Ah não velho Não tem como esse corpo eu ter me visto Ai meu Deus Oh Para de atacar Ai meu Deus Desculpa Pode voltar Pode voltar Não tem problema nenhum Eu não fiz nada Eu tô dando fora daqui Salve-se quem puder Ai O sol Graças a Deus O sol Meu Deus Graças a Deus Tá amanhecendo velho Eu achei que essa Achei que essa manhã Nunca mais ia durar Nunca Achei que essa noite Nunca mais ia acabar velho Agora eu posso craftar meu item em paz É aqui É aqui Eu não tava sabendo onde é que fazia esse pó de negócio aqui Nossa é muito complicado agora craftar os trem velho Acho que eu vou mudar pro crafting de PC Pelo amor de Deus Velho eu vou fazer primeiro dessa madeira aqui Ela é a mais Mais tranques Eu vou conseguir Eu já vou aqui de uma vez também Pra não perder tempo Porque é desse jeito Agora é rezar também Pra acabar dropando a semente dela aqui né Porque se não ferrou Aí ia contar com as outras ali também Que inclusive eu já vou fazer essa daqui crescer também Que aí É Não deu Mas é É a vida né Depois eu vou lá pegar aquela água minha Que eu acabei despejando sem querer Mas é isso aí galera Esse vídeo já pode ficar por aqui né Já morri bastante Já sofri muito aqui nesse episódio Então agora vamos deixar um pouquinho de sofrimento pro próximo Então É isso aí E galera O vídeo foi isso aí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like E compartilhe o vídeo Pra seus amigos Se inscreva no canal Se você não for inscrito Se você quiser que essa série continue Atendo episódios Deixe seu like Então é isso aí galera Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui E valeu Falou E fui Tchau Tchau Tchau